Bom dia João, tudo bom? Opa! Tintas é Maxi Vinil, tá todo mundo só falando nisso meu amigo. Olha aí, tô falando. Fala Claudinho, pra pintar a parede é Maxi Vinil. Pra pintar o muro é Maxi Vinil. Pra pintar o piso, tô falando é Maxi Vinil. Como é que é? Pra pintar na sua casa com churrasquinho? Aí é comigo mesmo, hein? Comigo mesmo. Pode falar pra todo mundo. Tintas é Maxi Vinil. Tô falando que eu vou Claudinho. Tô falando.